Como diria Tião Carreire Pardinho, a coisa tá feia e a coisa tá preta, rapaz. Eu vou mostrar tudo o que que tá acontecendo aí, os shows dos cantores sertanejos sendo cancelados. Pra alegria de algumas pessoas aí que eu não preciso citar. Roda a vinheta! A outra aí, bonito. Bom, eu sou o Milir Bento e você está aqui no Canal TV, meu sertanejo. Canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz. Vamos atingir mil likes neste vídeo. O like é muito importante se você apoia, se você gosta deste canal maravilhoso. Se inscreve no canal aí e também vamos atingir em breve um milhão de inscritos. Aqui a gente fala tudo sobre a música sertaneja, tudo que tá acontecendo, curiosidades, polêmicas e tudo mais. Bom, se você quiser um conteúdo extra também, eu sempre esqueço de falar aqui, mas segue lá o nosso Instagram, tá? Bom, turma, a partir do momento em que os cantores sertanejos foram lá ao encontro com o Bolsonaro, tanto Gustavo Lima, Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Jorge Henrique, da dupla Jorge Henrique e Rodrigo e tudo mais. Foi um prato cheio pra toda a mídia esquerdista, como a Globo, né? Mas, Miller, a Globo é esquerdista? Não, não, imagina. Se você não viu ainda, confere este vídeo aqui da redação da Globo comemorando a vitória do Lula. Enfim, ali foi um prato cheio, pra toda essa mídia esquerdista, correto? Que ali já foi minado alguns nomes ali do sertanejo, porque o sertanejo já foi, já é minado, né? Por essa galera aí, né? Mas ali, alguns nomes foram minados por essa mídia esquerdista e começaram a bombardear os cantores sertanejos, correto? Como eu mostrei pra vocês no último vídeo, há alguns sites aí, algumas redações de esquerda cobrando o posicionamento dos cantores sertanejos. Agora, o que está acontecendo, turma? Vocês sabem das manifestações que estão acontecendo no Brasil, correto? Isso está causando alguns bloqueios nas vias, nas estradas. Também está prejudicando alguns aeroportos e tudo mais de um pessoal, principalmente aí os caminhoneiros, né? Que são pró-Bolsonaro. Isso daí foi um prato cheio, rapaz, pra galera da esquerda aí, né? Porque, além de eles continuarem macetando os cantores sertanejos, o que aconteceu foi que, nesses próximos dias, alguns shows sertanejos foram cancelados. Isso mesmo. Até porque a logística da equipe, dos cantores, não conseguem chegar ao local das apresentações, pra montar o palco e tudo mais. Ah, Miller, pode ir de aeroporto, pode ir de avião. Não, a maioria vai de caminhão, né? Os instrumentos, toda a organização ali, né? Os materiais do palco, telão e tudo mais. Até porque, se fosse levar tudo isso de avião, o valor ia ser muito alto, né? E aí, o que aconteceu? Todos esses cantores que eu citei pra vocês, principalmente Gustavo Lima, Leonardo e Jorge Henrique, dupla Jorge Henrique e Rodrigo, os três tiveram shows cancelados. E a coisa tá ficando mais feia, porque, além de ser... Não foi, principalmente, vamos dizer aqui do Gustavo Lima, não foi apenas um show cancelado. Como ele publicou nas suas redes, né? Principalmente o seu escritório, foram, até o momento, três shows cancelados. E eu vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro foi no dia 1 do 11, né? Estamos no dia 3, hoje. Então, no dia 1, no dia 1, foi feriado, né? Não, feriado foi ontem, Miller, seu louco. Péspera de feriado, terça-feira, teria um show do Gustavo Lima, em Canaã dos Carabajás, no Pará. Isso mesmo. Um comunicado urgente aí, do Balada Music, pra quem não sabe, é o escritório, né? Do Gustavo Lima. Eles colocaram um recado aí pra todo mundo. Balada Music, eventos e produções, escritório do cantor Gustavo Lima, comunica o cancelamento do show artístico, que seria realizado na data de hoje, no dia 1 do 11, na cidade de Canaã dos Carabajás. Pará! 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 Tem um amigo meu lá, Mateuzinho. A decisão foi tomada em virtude das paralisações que ocorrem nas rodovias, que dão acesso à cidade e que impedem a chegada ao local em tempo hábil para a execução da apresentação, como eu falei pra vocês. Informamos que, até o momento, não temos informações sobre uma eventual remarcação desta apresentação. Contamos com a compreensão de todos. Ali, todo mundo, né? Normal, um show ser cancelado e tudo mais. Mas a coisa tá ficando mais feia, como diria aí. A coisa tá ficando preta, como diria aí o Tchau Carreiro e Pardim, né, velho? O Gustavo Lima acabou de lançar mais um comunicado cancelando dois shows. Cancelando os shows tanto de Irecê, na Bahia, e também Caruaru, em Pernambuco, turma, respectivamente. O comunicado é a mesma coisa, né? A decisão foi tomada em virtude das paralisações que ocorrem nas rodovias que cortam o Brasil e dão acesso às cidades, impedindo a chegada aos locais em tempo hábil para a execução dos trabalhos. Isso foi um prato cheio, como eu falei pra vocês, de algumas redações esquerdistas, como aqui o Circuito Sertanejo do G1. Eles relembraram, né, este encontro com Bolsonaro e falando aí sobre o cancelamento dos shows onde eles publicaram. Gustavo Lima, Leonardo e Jorge Henrique, apoiadores de Bolsonaro, cancelam shows por causa de bloqueios de bolsonaristas em estradas. Rapaz! Aí gosta, né? Aí gosta! Gustavo Lima, Catarina, no Pará, Leonardo e Jorge Henrique iriam à Santa Catarina nesta terça-feira. E isso foi, a notícia foi no dia 1, essa notícia aqui do G1, tá? E depois dessa notícia, teve mais shows cancelados aí, como eu mostrei pra vocês. Durante a campanha, os três apareceram ao lado de Bolsonaro, que perdeu a eleição. É, meus amigos, a coisa tá feia, a coisa tá preta. Isso daqui é só o início, tá bom? Eu tô falando isso aqui pra vocês, mas isso aqui é só o início do que esses cantores sertanejos vão sofrer aí com a perseguição desta mídia, principalmente do lado da esquerda, que é, infelizmente, a grande maioria, turma. Eu não acho que a mídia tem que ser de direita, mas eu acredito que deveria ter um misto aí, tanto de esquerda como de direita, ou pelo menos uma linha editorial aí, né? Que não seja dessa forma, dessa perseguição, sempre querendo macetar os cantores. É legal que quando os cantores lançam músicas ou alguma coisa do tipo, é difícil sair alguma matéria sobre isso, não é verdade? E aí, o que vocês acham? Comentam aí abaixo, se inscreve no canal. Eu já falei aí, né, no último vídeo que o Leonardo teve um show cancelado em Criciúma, né? E o Jorge Henrique e o Rodrigo cantariam em Balneário Camboriú, cidade boa, hein? Santa Catarina. Comentem aí abaixo, é muito importante o comentário de vocês, se inscreve no canal, deixa um dedo no like e tchau, obrigado, amanhã a gente volta com um vídeo novo, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho